Desce a mão, vamos de novo! Fala, meus irmãos, vai! Hoje o céu sabe pra ver mais Faz essa música, uma novidade, faz! E os corações vão agraçar o mar E eu também quero viver De todo o meu coração De todo o teu coração, de toda a tua alma De todos os braços de ti, querido Pai! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Com meu poder Com meu poder Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mais alto! Diz mais alto, vem! Vem, vem, vem Não economiza, não for nada O problema da graça já preparou o seu coração Não for nada Eu também quero viver我的 Coz do meu coração, de verdade Vem, vem, vem Hoje eu posso ter Um novo amigo Meu poder Vem, vem, vem Mais uma vez 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 Vocês Pede que lhe faz Estende as tuas mãos A pessoa está do teu lado Estende as tuas mãos Estende as tuas mãos A tua comunidade Estende as tuas mãos agora ao redor Ou por cima da cabeça Do coração da alma Alguém da comunidade é a luz da vida Se você conhece alguém pessoalmente E eu tenho certeza que conhece Fica repetindo o nome dessa pessoa Abençoa Senhor Jesus A cada um que está aqui representando Essa comunidade 15 anos é uma primavera Senhor É primavera e por isso que nós estamos aqui Para celebrar essa primavera Em unidade Mais uma vez Dizendo vem Eu quero a sua voz Vem Vem Não brinca Não perde um minuto Vem Com o teu poder Com o teu poder Vem 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 Agora olha pra você aqui Eu pedi Pra partilhar esse evento Sabe por quê? Eu faço questão de deixar registrado aqui hoje Porque é isso que eu vivi E tenho certeza que a luz da vida vive A fraternidade O amor A comunhão O ser para o outro Diga ser para o outro Ser para o outro Estar com o outro Estar com o outro Ser com o outro Ser com o outro Eu queria te chamar aqui agora Porque Eu não consegui chegar dentro A minha querida Minha querida Manda amiga A minha querida família Canal da Graça Eu quero que vocês aplaudam Que eles já estiveram aqui Pra gente cantar essa música junto Olha Sabe como é que vai ser? Nós vamos partilhar microfone Nós vamos partilhar violão Nós vamos partilhar praticado Nós vamos partilhar até baixo de canhoto Como é que é isso? Nós vamos partilhar teclado Nós vamos partilhar microfone Podem cantar juntos Eu até vou pedir pros meus meninos Pra ser até um minuto Pra eles Depois vocês vão chegando Porque ministério É partilha O Rafa Cadê você? Vem cá Rafa O Rafa é irmão O Rafa é amigo Aqui a gente não compete show Aqui a gente não tem instrumento melhor do que o outro Aqui a gente não compete repertório Aqui a gente fica de madrugada Contando as dores Falando dos remédios que a gente tá tomando Partilhando Meu irmão O que você acha disso? A Celina diz isso Entendeu? Então agora nós vamos mais uma vez Com intensidade Pra descer o braço Deixa o Alex somar aí Depois a gente soma juntos Hoje o céu Vamos lá No começo Juntos Canal da Graça O que você acha disso? O que? 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 Hoje eu posso ser o meu homem querido, o teu poder, o teu poder, o teu poder, o teu poder, o teu poder. O teu poder, 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 o teu poder Digo nessa missão, vai, reta por nós Vem, mede, os filhos do céu Que as famílias sejam abençoadas Que esse ministério nunca seja competitivo Mais uma vez, estenda sua esforça sobre nós, o que mede A nossa amizade, as nossas casas Os nossos instrumentos A forma da gente ter vindo A nossa amizade, as nossas lutas Luí Mais uma vez, vocês, pra gente encerrar juntos, vai, vem Glória a Deus Com teu amor Vem, toda a cruz Vem, toda a cruz A graça, olhando pra Celina Estando as suas mãos, o mais alto que você puder Pense e proclame Olhe Não economiza não, as duas mãos, por favor A gente precisa muito Proclame, pense Eu quero ouvir o som do som do nome da Cisa Do Eugênio Do Martim Do Duca Vai, vai, vai dizendo mais alto Vai dizendo mais alto Do André Da Ionara Vai dizendo mais alto Nós aqui também Vai lembrando de todos os anos de David São Eus Flaviani Mais alto que você puder E nós vamos começar a votar aqui e pedir Por todas essas comunidades Que se reúnem aqui na voz do Canal da Graça Na voz do meu esquerdo Na voz do meu negro Não, não Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo A gente não me amou, não deu tudo, eu dei porque eu sei Vamos lá, acústico, vamos lá, acústico, vamos lá A gente vem, 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 vem Não, 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 não O que é isso? Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer O meu nome tem o teu poder Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer Se pudessem acontecer esse mar de rosas Meu Deus A cada um que vocês trocaram Um aplaude agora, um cada um abraço Eu vou nascer Eu vou nascer É bem aí, Joutinho Obrigada Deixa eu só falar uma coisinha, gente Vai por cima Eu não vou pegar mais tempo e só na seguida não Essa mulher aqui De todo o coração É uma das maiores musicistas católicas Que nós temos dentro da nossa empresa Nós precisamos E devemos Rezar pelo ministério dela Porque Tem muita e muita aprovação A cada dia, a cada momento Então, por favor, não esqueça Do ministério dessa força Eu falo aqui com os meus irmãos Ela domina o palco Eu estava comentando com eles assim Hoje ela não vai dominar porque ela está operadinha Mas mesmo assim ela vai fazer milagres aqui Tenho certeza Vai operar em nome de Jesus Então vamos roçar Sempre com ela Obrigado em você Eu amo em você Valeu, valeu, valeu